Salve, salve família! MC Felipe na voz, fome de funk consciente, homenagem pro parceiro, tá ligado? E aí, ninguém funk sano, tamo junto, agradece a atenção, hein? É tipo assim, ó... História de um amigo meu que está com Deus, eu sinto mó saudade, mano é de verdade Esteja com Deus, amigo, não corre mais perigo, tá longe desse mundo de falsos amigos Longe de toda maldade, toda filantragém, longe dos pés, saco que se diz de verdade Que na verdade nem são, só tão pelo cifrão que adquiriu Na caminhada, no louco, mudando, me lembro mó tempão Uma cota lá atrás, nós dois no mundão Os moleque era demais, tumultuava, na escola era várias fitas De quebra-senda, Guelinda, pegavam as mina Mó saudade de ti, de ver você sorrir Só me restam lembranças do meu parceiro Gui E um tragico acidente, levou você daqui Lágrimas descem no rosto, quando lembro de ti Mó saudade de ti, de ver você sorrir Só me restam lembranças do meu parceiro Gui Mó saudade de ti, de ver você sorrir Só me restam lembranças do meu parceiro Gui Tipo assim, agradece a atenção, tamo junto Mó saudade de ti, de ver você sorrir